Fala pessoal, beleza? Meu nome é Mário Paiva, programador de KitBordados e nesse vídeo irei ensinar a vocês como vocês fazem uma calibração do Embiird para você visualizar os seus arquivos dentro do Embiird. Aí você pode perguntar, mas qual é a importância disso aí? Geralmente as telas de computador elas trabalham com suas resoluções, vamos dizer assim, e dependendo da tela, às vezes seu arquivo pode ficar, a visualização dele pode ficar um pouco esticado ou tanto na altura como na largura devido a essa má calibração. Então cada tela ela possui praticamente uma resolução e você precisa calibrar o seu software, no caso o Embiird, para que ele consiga fazer uma visualização na escala de um por um. O que é a escala de um por um? Que o seu arquivo fique totalmente correto na hora de visualizar, não fique esticado devido à resolução da sua tela. Então vamos lá, é bem simples essa calibração desses arquivos que você vai aprender agora aqui, tá? Mas é importante, mas no caso é muito utilizado no caso, mas para visualizar mesmo os seus arquivos, principalmente quando você visualiza aí o seu bordado aí na visualização 3D, tá? Então você vai ver ele perfeitamente, o tamanho correto, vamos dizer assim, o tamanho da visualização correta de um por um e não vai causar nenhum esticamento, nenhum defeito na visualização na hora que você for visualizar, se o seu Embiird estiver bem calibrado. Então vamos lá, como que eu faço? Dentro do Embiird Manager, que é a primeira tela do seu Embiird, tá? Eu estou aqui com um design qualquer aqui na tela, só para a gente poder exemplificar isso aí. Você vai na opção, no menu Opition, tá? Vem aqui em Opition, em Opition você vai nessa opção na Display Calibration, clica em Display Calibration, se você tiver, se eu tiver em português vai estar Calibração de Display, tá? Então vamos lá, eu abri aqui o meu Display Calibration, e note que no meu lado direito aqui nós temos duas caixas, a caixa de ICT e a caixa de WIDET, tá? ICT e WIDET, eu acho que é assim que se pronuncia, se eu não me engano. Então, isso são referentes às alturas e a largura do nosso quadro aqui, da nossa visualização. Então, só para complementar aqui, o WIDET é a altura, tá? E o WIDET é a largura. Então, o WIDET é respectivo a esse valor aqui da altura dessa régua. Note que no nosso lado esquerdo aqui, aqui nós temos a régua, tá? Aonde a gente podemos ver alguns, algumas medidas, pequenas pauzinhos de medidas aqui do nosso lado esquerdo na posição vertical e embaixo nós temos aqui a nossa largura que está na posição horizontal. Joia! Então, o valor de ICT, que é a largura, é referente aqui a nossa régua aqui na posição vertical, tá? Que é a altura dele. O WIDET é referente a nossa posição horizontal aqui, logo aqui abaixo da nossa régua, que é a nossa largura, tá? Então, vamos lá. Como que eu faço essa calibração do EMBIRD? Você vai pegar uma régua sua, que você tem aí na sua casa, você vai primeiro calibrar a altura, o primeiro aqui WIDET. Você vai colocar aqui uma régua do lado dessa nossa régua aqui, tá? Então, você vai deixar a régua aqui no zero ou na parte de cima ou na parte de baixo, tanto faz. E você vai medir o tamanho de uma ponta a outra, tá? Em milímetros. O valor tem que estar em milímetros, tá, gente? Então, você vai medir esse valor de altura e vai ver o quantos que vai dar. O valor que der aqui na sua régua, você vai colocar aqui na altura. O mesmo você vai fazer com a largura, tá? Você vai colocar a régua logo aqui abaixo na sua tela do seu computador, vai colocar a régua, vai medir de uma ponta a outra, vai ver quantos milímetros vai dar e vai colocar aqui o valor na nossa largura. E você colocando esses valores, você clica em OK e aí o seu EMBIRD vai estar calibrado aí para você estar visualizando os seus arquivos de uma maneira correta, de uma escala de um para um, tá? Que não vai causar nenhum esticamento, nenhum defeito na sua visualização, no caso de... em contraste com a sua resolução da sua tela, tá? Então, eu vou... no momento desse vídeo, eu vou estar editando ele, eu vou colocar uma régua do lado, tá? No Pitch 1 aqui. Vou colocar aqui uma régua do lado, se eu já não coloquei ainda, tá? Vai aparecer para vocês essa régua do lado, para vocês ver como que faz. Então, agora eu quero mostrar para você o que acontece quando o seu EMBIRD está mal calibrado, tá? Vamos supor que o seu EMBIRD vai estar mal calibrado, vamos colocar aqui um valor bem absurdo, tá? Vamos colocar aqui um valor de 200 e na altura e na largura de 55. Quando eu clico em OK, vejo o que acontece, como a nossa visualização ficou totalmente errônea. Ou seja, qualquer diferença que tiver naquela régua da sua... em contraste com a sua resolução da sua tela, ele pode causar esse achatamento, essa visualização é errônea aqui, tá? Então, às vezes, você trabalha com o seu EMBIRD já faz tempo, já descalibrado. Às vezes, a sua tela está aparecendo esses designs esticados dessa forma devido à calibração, tá? Então, novamente, o que que você vai fazer? Vai vir em Opition, em Opition vai vir em Display Calibration e vai medir tanto a altura como a largura e colocar seus respectivos valores aqui. No meu caso, os dois estão com 55, tá? Eu já medi os dois lados da nossa da nossa régua aqui, da minha régua em relação ao meu computador, na minha tela aqui, tá? Os dois lados deu 55, tanto de altura como de largura e eu coloquei os valores aqui e cliquei em OK e assim eu já calibrei o meu EMBIRD. Jóia, gente, espero que tenha ajudado vocês aí, tá? A calibração do EMBIRD é bem simples, né? Às vezes, acaba passando desapercebido aí uma coisa tão importante na hora de você visualizar os seus arquivos de bordado, uma configuração tão simples e importante a ser feita, jóia? Se você gostou, deixa o seu joinha aí, né? Deixa o seu comentário, comenta aí abaixo o nosso vídeo, compartilha se possível, tá? E se você não é membro do nosso canal, se inscreva aí pra você estar sempre recebendo atualizações aí, ativa o sininho, recebendo atualizações nossas aí, a cada vez que a gente vai trazendo mais novidades, ensinando você o mundo da programação de bordado de uma maneira simples, direta e eficaz, onde você aprende de verdade. Um forte abraço e até o próximo vídeo.